O Dia da Amizade tem o objetivo de promover a cultura da paz entre todos os povos, celebrando assim a diversidade cultural e o respeito mútuo. Nessa data, os amigos costumam trocar mensagens de carinho, afeto e agradecer todo o companheirismo e dedicação. Todo ser humano, segundo a psicologia, precisa de amizades. Nós vivemos num mundo cercado de amigos, na infância, na adolescência, fase adulta e a terceira idade. E a amizade é construída de forma leal, de forma no qual a gente compartilha alegrias, momentos que trazem muitas felicidades, mas também momentos de tristeza. Segundo um famoso escritor, Aristóteles diz que a amizade são dois corpos, dividindo uma única alma, no qual eles compartilham momentos. E hoje, nessa situação que nós estamos vivenciando, tanto a tecnologia, nós ficamos muito presos no quantitativo de amigos. Dois mil, cinco mil, dez mil amigos. Quanto mais amigos temos, mais famosos. Mas será que, de fato, eu tenho dez mil amigos? Uma pesquisa diz que, em torno da nossa vida inteira, construímos trezentas amizades. Mas aquelas amizades que ficam mais próximas, em torno de um trinta. Mas amigos verdadeiros, é de cinco a seis. Esses, sim, compartilham momentos com a gente. Seja feliz e triste. Entretanto, em uma era ligada à tecnologia, muitos têm se distanciado da amizade verdadeira, e isso pode ser prejudicial. A amizade, ela precisa de contato físico. Porque aqueles amigos virtuais não são verdadeiras amizades. Podemos dizer que aqueles são apenas contatos online, contatos virtuais. Nós precisamos ter emoções. As nossas emoções, que são desenvolvidas, que são criadas devido a nossas amizades virtuais, as nossas amizades online, elas não são verdadeiras. Elas não existem uma reciprocidade em ambas partes. Pelo fato, a amizade concreta, a pessoa física, nós temos contato físico. O contato físico, pele a pele, um abraço, um beijo, ele é o quê? Ele transmite, ou seja, cria hormônios, dopamina, serotonina, que nada mais é do que criar o bem-estar emocional, o bem-estar da saúde dos seres humanos. A Deilson Botelho, youtuber do canal Pagando Mico, diz que quando começou a fazer sucesso, muitos diziam ser amigos. Mas, na verdade, não tão verdadeiros. Cara, algumas pessoas eu deixei de lado, outras pessoas a gente continua amigo, a amizade a gente ficou até mais forte, entendeu? Mas eu vejo pessoas que não dava nem um braço a torcer por mim, assim, quando eu postava um vídeo e tal, e mandava, assim, na transmissão do WhatsApp. Cara, já veio pessoa falar assim, cara, pra que fazer isso aí não tem futuro não, pô? Isso aí não dá futuro não. E hoje a pessoa vem atrás e fala assim, hein, vamos fazer uma parceria e tal. Eu falei, não tem como, pô. Não tem como. Se você tivesse me fortalecido antes, hoje a gente tá de mão dada aí caminhando junto, entendeu? Mas pra mim não serve, não. Pessoas de interesse, eu tô fora. Cultivar e cativar uma amizade pode trazer felicidade e saúde mental para o ser humano. Aquele amigo da nossa infância, da nossa adolescência, há quanto tempo a gente não conversa, a gente não troca ideia, pega o meio de comunicação da tecnologia, pega o telefone, dá uma ligada pra ele, e aí vamos vivenciar novos momentos, novas situações parecidas com aquela que nós vivenciamos no presencial, vamos compartilhar, vamos criar momentos felizes também, vamos relembrar tudo aquilo que nós vivenciamos. Não perca tempo. Nós fomos feitos pra ficar juntos. Nós não nascemos pra ficar sozinhos nesse mundo. Deus vai conservar sempre a mesma amizade, aquela amizade sadia, principalmente as amizades bem humildes, sabe? Pessoas que vêm de baixo, tipo eu, sou um cara humilde, pô, e vou continuar humilde. Não é dinheiro, não é nada que vai me mudar. Como diz o ditado, conheço muitos, ando com poucos, mas só Deus me acompanha. Então, hoje ou amanhã eu estourar aí e tal, ficar bem de situação, bem financeiro, eu não vou mudar, vou continuar no mesmo lugar e pretendo ficar no Rolim de Moura, não quero nem sair daqui.